Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo tudo ótimo e hoje tem resenha de mais um perfume, mais um contratipo da casa Capo Parfums. Não é novidade, que eu adoro essa casa e o carinha que eu tô trazendo hoje é um cara que vai conquistar teu coração. Então, não sai daí! Pra você que tá chegando agora aqui no canal Underoff Perfumens, não posso deixar de te pedir pra você se inscrever e ativar o sininho, porque o YouTube vai te notificar sempre que sair vídeo novo. Pra galera que já é de casa, que já me acompanha, deixa o like, comenta e compartilha, porque ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento do canal. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, Underoff Perfumens, porque tudo o que acontece aqui previamente você vê lá. Então vai pro meu Instagram também. E galera, hoje o contratipo é inspirado no perfume Grave Etiver da casa Tom Ford. É um perfume da linha design da Tom Ford, tá? E é um perfume que foi criado em 2009 e classificado como amadeirado especiado. E galera, não conheço o perfume importado, tá? Nunca senti na vida. Então hoje não será uma resenha comparativa, vou me ater apenas as minhas impressões acerca do contratipo. E eu tô falando dele, do Grey da Capo Parfums. Esse aqui é um frasco de 15ml, tá? Eles trabalham na volumetria de 15ml e de 100ml, tá bom? A Capo Parfums é a empresa do Rio de Janeiro, a antiga Kemi Parfums, tá bom? Trabalha com a qualidade, galera, altíssima de cair o queixo, de verdade. É uma casa assim que eu tenho na mais autoestima, porque sem dúvida trabalham com, cara, com a qualidade, com amor e com zelo pelo cliente, pra poder entregar a você sempre produtos e perfumes com altíssima qualidade e com matérias-primas assim, cara, surreais. Antes de borrifar, vamos para a pirâmide olfativa do perfume contratipo. E no topo nós temos flor de laranjeira, toranja, sálvia e madeiras quentes. No coração, íris, noz moscada e pimenta malagueta. E no fundo, Amber Rude, Vetiver e Musgo de Carvalho. Então vamos lá, galera, deixa eu borrifar esse carinha. Não tem... Aqui, aqui não tem perfume. Vamos lá. Olha, o cheiro já veio aqui. Preciso nem ir lá. Galera, como diz o Luiz Jordão, uau! Cara, que saída muito legal desse perfume, sabe? É um perfume que une a classe, sabe? A classe de um perfume realmente elegante com o frescor, sabe? É um perfume fresco, muito classudo, com a saída bem diferenciada. Esse é um perfume, a fragrância que de cara a gente dica que é maravilhosa. O perfume abre em destaque para a nota de flor de laranjeira e toranja, né? A toranja que é um tipo de laranja mais adocicada, tá? Então ele não tem uma saída cítrica cortante, tá bom? Mas sim, eu diria que é uma saída levemente cítrica, frutada, sabe? Levemente adocicada, bem legal, bem gostosa. Nas notas de coração, tem um destaque para a pimenta malagueta e para a noz moscada. A pimenta malagueta, que ela já vem poucos segundos depois que eu borrifo, eu já sinto essa apimentada, né? Então ele tem essa característica de um perfume que tem essa saída frutada, levemente cítrica e apimentada, tá? A pimenta, ela vem trazendo um frescor picante para o início da fragrância. A noz moscada vem dando uma especiada, tá? E também ajudando no frescor, já que a noz moscada é uma especiaria fria. Então o meio do perfume, ele vem bem gostoso. A nota de íris, galera, é uma nota também que eu sinto, tá? Mas não é uma íris que, tipo, toma o perfume para si, não. É uma íris que vem dando esse toque realmente classudo e elegante. É uma íris para quem não gosta da nota de íris, não vai te incomodar em momento algum. Eu não sou fã de nota de íris, tá? Eu gosto quando é colocada, como foi colocado aqueles perfumes. De uma maneira que não me, sabe, não me causa nenhum transtorno, mas que dê uma pegada sofisticada para o perfume. No fundo, o vetiver, ele vem dando realmente esse aspecto amadeirado, é meio que terroso, tá? O músico de carvalho vem dando o reforço amadeirado para o vetiver. E o âmbar vem dando uma leve adocicada na base do perfume, tá? Essas três notas se combinam muito bem no final do perfume, dando uma base, assim, maravilhosa. Então, é um perfume versátil e bem elegante, tá? Um perfume, um contratipo, que foi realmente construído e elaborado, sabe? Um contratipo realmente à altura de uma inspiração da casa Tom Ford. É um perfume que você pode usar durante o dia, em temperaturas quentes, no verão, cara. Esse perfume entrou para a minha lista dos perfumes versáteis e nada comum da minha coleção. É um perfume, não é um perfume versátil, um perfume fresco, feijão com arroz, pão com ovo. É um perfume realmente diferenciado, um perfume bem gostoso, bem legal. Um perfume que vai te acompanhar tanto em festas, assim, de gala, em festas que você precisa estar mais formal, como também em festas mais informais, tá bom? Um perfume que dá para ser assinatura, dá para você usar 365 dias do ano e, cara, você vai adorar. Esse perfume no site da Capapar Fãs de 100ml está por R$ 94,90 e na volumetria de 15ml está por R$ 19,25. Cara, pressão, velho. Um perfuminho desse aqui de 15ml você consegue dar até 200 borrifadas. É muita borrifada, dá para usar ainda bem legal. Então, eu indico para você que quer conhecer, compra o de 15ml, se você gostar, compra o de 100ml ou se quiser arriscar, já compra o de 100ml ou compra os dois, que você realmente vai estar com um perfume bem legal, bem fácil de agradar, é versátil, diferenciado, elegante, classudo. Cara, você vai estar muito bem acompanhado. Então é isso, galera, essa foi a resenha de hoje. O Grey da Capapar Fãs, que é inspirado no Grey Vetiver, da casa Tom Ford. Já conhece o contratipo? Já conhece o perfume importado? Comenta aqui, fala o que você acha, porque seu comentário é muito importante, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vocês fiquem com Deus e permaneçam, lógico, perfumados. Eu vou ficando por aqui, fala o que você acha, porque seu comentário é muito importante, porque seu comentário é muito importante.